A menos de dois meses do início do ano letivo, as escolas ainda não sabem como vão começar o novo ano letivo. Outra questão que está a preocupar os professores é o modelo de avaliação do desempenho que ainda suscita muitas dúvidas. Em algumas escolas, os professores têm até hoje para entregar o relatório de autoavaliação. Noutras, o prazo coincidiu com a correção dos exames nacionais. Restam alguns casos em que os prazos se estendem até 31 de agosto. O Ministério da Educação e Ciência assegura que até ao final do mês serão dadas instruções. Mas enquanto isso não acontece, a Direção-Geral de Recursos Humanos da Educação quer que os diretores indiquem as necessidades dos professores até 22 de julho. Os prazos são contraditórios, mas fonte oficial do gabinete do ministro Nuno Crato assegura que as escolas podem fazer ajustamentos nos pedidos de horários até dia 17 de agosto e que tudo está a ser preparado para que o ano letivo decorra com normalidade.